Gente, voltei pra responder a mais perguntas de vocês. Hoje a gente vai gravar o Karine Responde Episódio 2. Eu tô muito empolgada, não sei se dá pra notar muita coisa legal acontecendo, queria poder já contar tudo pra vocês. Mas vamos começar com as perguntas logo, porque, né, eu sou hiperativa, vocês já sabem. A Suzane Evely Silva me pergunta, qual é a sua banda de rock preferida? Manda beijos, sou sua fã. Suzane, beijo, obrigada. Bom, a minha banda de rock preferida é a ACDC. Sou louca por eles, mas também o Guns N' Roses escreveu a história da minha adolescência nos bailes, esperando o gato chamar pra dançar. Então, as duas preferidas ACDC e Guns N' Roses. Beijo pro Axi, eu te amo, tamo junto. Fabiana Quinteiro. Olá, maravilhosa. Te admiro demais desde que fui num show seu em Santa Maria. Se tu não fosse DJ, qual outra profissão tu gostaria de exercer? Beijo, volta logo pra Santa Maria. Santa Maria, chama eu. Ouve a Fabiana, não entende. Então, se eu não fosse DJ, bom, eu já fui, já trabalhei no banco, já trabalhei com joias. Se eu não fosse DJ, gente, não sei, sabe o que eu tinha pensado nisso mesmo? Aí eu ia precisar, assim, de pessoas. Eu gosto de ter gente perto de mim, ou seja, nunca trabalharia com computador. Ou num escritório fechada, assim, gosto de contato com o público. Talvez voltasse a trabalhar no banco, vai entender, né? É um monte de gente que passa lá. William Trentini. Ai, eu conheci ele. Karine, agora é youtuber. Eu sou youtuber? Qual clube você ainda não tocou e que gostaria de tocar? Continue sempre com esse trabalho excelente que sempre contagia as pessoas. Então, tem um lugar. Aliás, tem alguns lugares que eu já queria tocar e eu vou tocar agora em breve. A Pachá de Floripa é um deles. O Café da Lama Zique de Angra é outro. Tem vários. O Laroc de Valinhos é um clube que eu vejo que tá despontando, assim, na música eletrônica. E que é muito legal pro Brasil e pra nossa cultura. Mas, eu tenho memórias muito particulares, assim, da Pachá de Ibiza. É um pensamento bem grande. Eu quero tocar lá. Camila Wibley. Será que eu falei certo? Camila pergunta Camila, eu lembro sim. Eu lembro porque você tinha me dito que ia, que a gente queria ter se visto. Mas, é muita correria nas festas, assim, é bastante gente pra atender. E essa distância que colocam entre o DJ e o palco em algumas festas, não é o meu jeito preferido de trabalhar. Eu gosto mesmo de poder pegar na mão de vocês e a gente se conhecer melhor. Eu lembro, gosto muito de Cuiabá, tenho bons amigos aí, de verdade. E eu espero voltar em breve. Não tem nada agendado, mas quando tiver, mantenha contato. Que a gente vai tirar essa foto, né? Demorou. O que você faz para se manter tão bonita? Tem algum segredo de alimentação e esporte? Manda beijos pra mim, pro pessoal de Goiânia que curte o seu trabalho. Ah, Goiânia! Puxa, a última vez que eu toquei em Goiânia foi na Pink Elephant. Meu querido amigo Thiago Amaral. Beijo, Thiago. A galera que foi lá curtir meu som, até curti um som diferente que eu fiz lá a última vez. Fico muito feliz por terem esse coração aberto a se divertir, mesmo sendo TDM, Jeep, House. O lance é saber receber o que o BJ, o artista, tá afim de mostrar. É interessante estar aberto. Lúcio, meu segredo. Maquiagem, como sou da mulher. Não acredito em tudo que você vê. Brincadeiras à parte. Não acordo bonita, cara. Verdade. Eu sou muito louca nessa coisa de alimentação e esporte. Sempre fiz esporte. Faz parte da minha vida. Gosto. Joguei handball, joguei vôlei, faço musculação. Tudo que me convidavam pra jogar, eu sempre fiz. Qualquer coisa. Karine, vamos jogar futebol. Vamos jogar futebol. Sempre curti esportes. Mas eu sou super comilona. Então, às vezes eu almoço alface com a tu e depois chega de noite e me enlouqueço como uma barra de chocolate. Porque, como vocês já sabem, é uma característica minha. Não um problema. Uma característica de ser chocolate. Rosana Piccolo. Tudo bem? Você sente preconceito dos demais DJs por ser DJ mulher? Então, Rosana, esse é um assunto que talvez eu me estenda um pouco porque mexe demais comigo. Não é uma questão dos outros DJs. É a questão do mundo. Inclusive de mulheres. Tipo, eu tenho muito apoio do público feminino. A maior parte do meu público são mulheres. Mas eu vejo comentários assim, ó. Ah, é só bonita. Não só sobre mim. Até com amigas que tocam. Eu já vi em vídeos e mostro pra muitas pessoas. Faço questão de pegar o meu celular. E olha esse comentário aqui no Instagram. São duas meninas lá tocando que eu sei que tocam. São lindas. E aí elas viram pra tirar uma foto assim. E tá rolando a música. Aí sobe o loop. Estoura o boom da música. O kick. E alguém comenta. Olha lá. A virada fez sozinha. DJ pendrive. Não tá mixando. Gente, não foi uma mixagem. Aquilo momento. Nem foi uma subidinha da música. Na volta do kick. Mas é a mulher. E DJ pendrive. Eu vou ajudar vocês agora. Até vou esclarecer. Quem comenta esse tipo de coisa. Eu fico brava. Gente, pendrive é um lugar para armazenamento de mídias. Tá? A música é uma mídia que ela pode estar em um wave ou mp3. Igual a um CD. Então, apenas está ali dentro os arquivos das músicas. Os mesmos que estariam dentro de um CD. Então, não falem bobagem. Repassem aos seus amigos. Para parar de falar de bobagem. É uma maneira de tocar. É tecnologia. A gente vai sempre melhorar. Ou vocês esperam que todo mundo ainda, tipo, carreguem viniis e tal. A gente está aí aberto para melhorar. A tecnologia está aí para isso. Para facilitar a vida. Inclusive, eu quero deixar um convite para quem tenha qualquer dúvida sobre se toca, se não toca. Onde eu estiver tocando, você é meu convidado para estar dentro da cabine. Olhando, filmando, tirando fotos. E suas dúvidas. Porque eu acho que a vida é isso. Se você tem dúvida, você vai lá, pergunta e tira. O legal é não tomar conclusões, assim, de coisas que você não tem certeza. O Alex Kemmerich, de Lagiado, me pergunta. Antes da pergunta, quero dizer que estou com saudade. Também tenho saudade. E quero saber o que você sente quando está tocando. Qual a sensação quando está em sintonia entre a música e a galera? O Alex é uma pessoa muito especial para mim. Porque desde o início da minha carreira, ele fazia campanha nas redes sociais dos clubes da cidade dele. Para me chamarem. Falava que só ia quando eu fosse. Ligava. E aí, quando é que a Karine vai tocar aí? E eu tenho muito carinho por essas pessoas que me deram muita força sempre no início e estão até hoje comigo. Então, gostaria de dizer que o que eu sinto quando eu toco, eu amo demais o que eu faço. E eu decidi fazer o que eu faço quando eu senti essa emoção também. Que o DJ, através da música, consegue mexer com a pessoa. Uma pessoa que ele nunca viu. Te faz arrepiar. Às vezes te dá vontade de chorar. Porque não, não é ruim. Mas te dá essa coisa. É difícil de explicar emoção, né? Mas eu saio de mim. É amor. Às vezes tem músicas que nos trazem lembranças não tão boas. Mas mexem com a gente. Isso faz com que a gente se sinta vivo. E essa sintonia que eu tenho com a galera é quase que palpável. Porque às vezes eu ouço o pessoal falando... Ai, olha essa música, minha música. E grita. E grita lá, eu sinto aqui. Então é sintonia mesmo. É energia, gente. Energia. Acreditem nisso mais que tudo na vida. A energia move o mundo. E que seja sempre positiva a nossa. Pelo menos. Paula Padilha Rosa. Qual o lugar mais bonito que você já viajou? E qual gostaria de ir? Manda beijo pra mim. Sou de Floripa. Ai, eu vou estar em Floripa em breve, Paula. Vamos ver se a gente se encontra, né? Que é você lá comigo na Pachá, dia 16 de abril. Bom, eu podia citar vários lugares, assim, fora. E tirar onda e tal do Brasil. Mas tem um lugar que se chama Arraial do Cabo. Aqui no nosso Brasil. Ali no Rio de Janeiro. Acho que fica umas 3 horas no Rio de Janeiro. Gente, acreditem quando eu digo. Sabe aquela água que a gente vê nas fotos, sei lá, do Caribe? É aquela água. Ela é gelada, porém cristalina. Sei lá, 10 metros de profundidade que enxerga. E é aqui. Então eu acho legal que vocês saibam que é um lugar maravilhoso. Recomendo demais. E é um dos lugares mais bonitos que eu já vi, assim, de natureza, de praia. Gosto demais. Arraial do Cabo. Qual que eu gostaria de ir? Eu não conheço Nova York. Quero ir a Nova York. Paris eu não conheço também. Estudei francês na escola primária. É um lugar que eu tenho vontade de ir. Eu acho que é isso. Então, gente, essa foi a última pergunta. Eu adoro ter esse contato com vocês e tirar todas as perguntas. Eu sinto que a gente fica mais próximo e que seja assim cada vez mais, mais pertinho. E, por favor, botem mais perguntas aqui. Todas, de qualquer tipo, ligada à música, à minha vida. Qualquer dúvida que eu puder tirar de vocês também em relação ao meu mundo, à música eletrônica, a esse assunto que eu domino, vocês podem colocar aqui também. Se inscrevam no meu canal, porque assim vocês recebem um aviso de tudo que entra de novo. Às vezes, sei lá, na terça-feira, às 20h20, como rola todo dia, tu pode estar na academia. Aí chega em casa, vai ter um aviso lá. Fim de novo. Bom, obrigada, gente. E até a próxima. Alonso é fã de la patrie, le juregué, qu'est-ce que l'éretil? É, que oração? Sabe o que é cu, né? É pescoço, o cu.